Tá, mais uma aula de redação. Tema de hoje, tema da semana, questão do preconceito linguístico no Brasil. Então, novamente, repetindo a leitura do comando, como toda a redação, preconceito linguístico no Brasil. Aqui um tema mais direto, um tema mais específico, um comando um pouco mais curto. Em geral, eu disse para vocês que um comando se divide em três aspectos, né? Em geral, são três aspectos que a gente divide o comando. Vamos lá, retomando. Então, primeira questão, a indicação da discussão, percebam que nesse tema não há indicação de redação, no sentido dela. Não fala sobre as consequências, ou as causas, ou os efeitos, ou o combate, ou a persistência. Aqui não está dito a indicação da argumentação, a indicação do tema, a indicação do comando. Esse primeiro aspecto não está dito. Porém, como o tema é preconceito linguístico no Brasil, a gente sabe que esse é um problema persistente. E vocês sabem que, em qualquer texto, vocês podem falar de causa e consequência. Então, tudo bem. Ainda que não exista indicação do tema, vocês poderiam fazer essa indicação. Aspecto central. Aspecto central de um comando, né? Aqui é preconceito linguístico, né? Esse é o tema especificamente dito, tá? Isso não vai faltar jamais. Então, esse é o eixo central do meu tripé de comando. E o terceiro, aqui, uma contextualização local, uma contextualização de lugar, que é no Brasil. Aqui não fala a questão temporal, né? Sobre... Poderia ser preconceito linguístico no Brasil contemporâneo. Então, o Brasil geográfico, contemporâneo, temporal. Então, a divisão do tripé básico, indicação de argumentação, eixo central de discussão e contextualização temporal ou local, foi analisada aqui antes de darmos sequência. Pessoal, um breve, tá? Um breve textinho da Haddad Squariz. A Haddad Squariz é uma autora que é famosa no Brasil, tá? Escreveu para vários jornais, tem livros de escrita sobre isso. Inclusive, tem dois livros da Haddad Squariz, que eu li na época que eu estava iniciando da aula de redação. Esse aqui é um textinho, tá? Que Haddad revela. E está no livro do Bagno, tá? No livro do Bagno, que vai ser a nossa referência para a aula de hoje também. Basicamente, o texto dela se chama Português ou Caipirês. Aqui é só para a gente iniciar a discussão do tema, tá? Vamos ler rapidinho ele, tá? Só para a gente discutir. Fiat Lux, e a luz se fez. Clareou este mundão cheio de gestatus. A direita, a esquerda, a frente, a praça, só se viu uma paisagem. Caipiras, caipiras e mais caipiras. Alguns deslumbrados, outros desconfiados. Um, só um, iluminado. Pobre peixinho fora d'água. Estou longe da Europa, mas perto de paulistas, cariocas, baianos e marinhenses. Antes tarde do que nunca. A definição do caráter Tupiniquim não são luz sobre um quebra-cabeça que atormenta este país. Capial, desde o século passado. Que língua falamos? A resposta veio das terras lusitanas. Falamos caipiras. Sem nenhum compromisso com a gramática portuguesa. Vale tudo. Eu era, tu era, nós era, eles era. Por isso não fazemos concordância em frases como não se acata as causas ou vende-se carros. Na língua de Camões, o verbo está enquadrado na lei da concordância. Sujeito no plural, o verbo vai atrás, sem choro nem verbo. Sujeito, os causas e carros estão no plural. O verbo, o vaquinha de presépio, deveriam acompanhá-las. Mas se faz de morto. O matuto, ingênuo, passa batido. Sabe por quê? O sujeito passa a ser ativo ou passivo. Ativo, pratica a ação e se peça pelo verbo. Dois pontos. Os caipiras, sujeito, se conhece a ação no outro lado. Passivo, sofre a ação. O outro lado, sujeito, é desconhecido. Ação pelos caipiras. Reparou? O sujeito, olha só a discussão aqui, né? Já está sendo difícil fazer a leitura, né? Isso aqui é a discussão da gramática normativa, que é um ponto importante da aula de hoje. O sujeito, o outro lado, não pratica a ação. Há duas formas de construir a voz passiva. A, com o verbo ser, passiva analítica, né? Também aqui a questão da passiva sintética. Vende-se carros. No caso, não aparece o agente, mas o sujeito está lá. Passiva, mas sim. Dica, use o truque de tabaréu os cuidadosos. Troque a passiva sintética pela analítica. E faça a concordância com o sujeito. Vende-se casas ou vendem-se casas. Casas são vendidas. Logo, vendem-se casas. Não se ataca ou não se atacam as causas? As causas não são atacadas. Não se atacam as causas. Fez-se ou fizeram-se a luz? A luz foi feita. Fez-se a luz. Firmou-se ou firmaram-se acordos? Acordos foram firmados. Firmaram-se acordos. Na dúvida, não mudeie. Recorra ao truque. Só assim você chega lá e ganha o passaporte para mundos. Adeus, Caipiro Lante. Pessoal, o que esse texto diz? O que esse texto diz? Um texto muito interessante. É um pouco complexo na leitura. Porque justamente ele fala de norma. A questão da gramática normativa no meio desse texto. Mas é um texto interessante por quê? Quantas vezes vocês, talvez até na escrita das redações semanais que temos feito, vocês não foram no Google e procuraram por essas questões aqui que estão mais para o fim do texto? Essas dúvidas gramaticais. Léo, por que a gente busca isso no Google? Porque justamente a norma culta, a norma culta é a competência da redação da lei. A norma culta é a exigência da redação da lei. Então, obviamente, vocês não querem fazer uma transgressão à norma culta. Porém, pessoal, a língua não é somente a norma culta. Na verdade, a língua é um conjunto de questões. É uma construção de várias coisas. Então, não podemos reduzir a língua à norma culta. Então, basicamente, esse texto reflete um pouco sobre isso. Novamente, quatro textos motivadores. Preconceito Linguístico no Brasil é o nosso tema, o nosso comando de redação. Vamos começar pela tirinha. Aqui é uma tirinha muito boa. Quais são as minhas notas? Quais são as minhas notas, Tico? Ih, que vou saber, você fez a prova, né? Então, Chico, uma tirinha aqui para iniciar a discussão. Esse médico, tá, pessoal? Vocês devem conhecer o que aconteceu. Foi um caso bem famoso, tá, que aconteceu. Isso foi em 2016, tá? O médico plantonista no Hospital Santa Rosa de Lima, em Serra Negra, São Paulo, foi afastado do trabalho após ter uma foto sua publicada na rede social com título Uma imagem fala mais que mil palavras. Na foto, Guilherme Capel Páscoa mostra o receituário médico com o seguinte dizer, dois pontos, abre aspas. Não existe pileumonia e nem raóxis, tá? No sentido, pileumonia para pneumonia e raóxis para raio-x. Durante a tarde, o médico enviou ao G1 um comunicado que pede desculpas a todos que se ofenderam com a postagem, tá? O que aconteceu, né, pessoal? Quando o meu padrasto falou pneumonia e raio-x de forma errada, ele deu risada. Na hora, nós nos confiamos que ele iria debochar depois na internet. O que ele fez foi absurdo. O que ele fez foi absurdo. Procurei e escrevi para ele na rede social, que independentemente de ser doutor, não existe faculdade para se formar caráter. Assim, ele viu uma postagem e recogou a foto. Ele não quis conversar com a gente. Acho que o texto fala por si só, não precisa fazer comentários, né? Aqui um segundo texto, tá, pessoal? Nova escola, 2016. Opa! Desculpa. Aqui não é esse título aqui, tá? Não é doação de órgãos, transpõe e se espere como se doador. Esse foi o tema do aula passado. Obviamente, quando eu copiei a folha base, né? Não troquei o título, mas a disponibilidade aqui está certa, tá? Como combater o preconceito linguístico na escola, tá? Esse aqui é o site que eu retirei. Esse pequeno trecho que diz o seguinte. Sou filha de empregada doméstica e cresci ouvindo minha mãe, que tinha baixa escolaridade, falar. Quando eu ingressei na escola, estranhei a forma como as pessoas falavam. Aqui entra um eixo de discussão na redação e, ó, novamente, vocês não devem pegar informações estritas dos textos motivadores e copiarem isso para os textos, né? Para a redação do NEM, isso não deve ser feito. Mas um gatilho que está sendo discutido aqui é a questão socioeconômica, a questão sociocultural. E isso aqui poderia ser um debate, né? Poderia ser uma discussão que, inclusive, eu recomendo que vocês façam, né? Então, procurar ficar quieta, porque eu tinha medo. E aqui entra a questão, né? Uma outra discussão, que é a exclusão, né? A exclusão como uma consequência, né? Então, aqui, ó, dois cenários, tá? É a questão socioeconômica, né? No sentido de causa. E a questão exclusiva, de exclusão, dela, que ela mesma sentia medo, né? De ser cogida pela professora, como uma consequência dessa causa. Então, causa e consequência, como sempre, pode ser utilizada na redação do NEM. E só na leitura do texto 2, vocês poderiam utilizar isso. Também na leitura do texto 3, também na leitura do texto 4. Certo, queridos? Essa é uma narrativa de uma estudante do curso de pedagogia, que me fez refletir sobre o preconceito do inglês de dentro da escola. Sobre o sofrimento e exclusão das crianças quando submetidas à avaliação equivocada da linguagem certa e errada. E aqui a gente tem que discutir o que é certo e o que é errado em tudo isso que a gente está falando, né? Quem fala errado não sabe nada. Com base nesse mito, também discutido por Marcos Bagno, um livro para conceito linguístico. A mãe fala, mod que, em lugar de, por causa de, tem temperamento, tem tratamento diferenciado na escola. A criança que diz, nós vai, é muitas vezes corrigida em alto bom som. Vocês devem conhecer esses casos, vocês devem já ter visto isso, vocês podem já ter feito isso, tá? Enfim, eu acho que até meio, quem tem um pouco de conhecimento de norma culta, quando percebe isso na prática, muitas vezes faz o papel de correção, né? Mas a gente tem que pensar que cada pessoa carrega com si um repertório, carrega uma vivência, carrega um sentido de vida e a gente tem que ter muito cuidado com as nossas colocações, né? Pessoal, então, eu acho esse tema muito relevante, não só para uma redação Enem, eu acho que é um tema possível que caia, mas para a nossa vida, né? Então, aqui, tá? Novamente as referências, aqui de 2011 é um texto um pouco mais antigo. No entanto, apesar de reconhecer as regras de funcionamento da gramática normativa, normativo, da norma padrão, isso que eu disse na leitura do texto da Dades Quarisi, a partir, então, nessa aqui, a competência 1 da prova do Enem, da redação do Enem, os falantes que fazem uso dela podem correr no preconceito de que existe uma única maneira certa de falar, que é justamente isso que eu estava discutindo agora, né? E essa maneira correta estaria estampada na gramática prescritiva. Essa ideia faz parte do que é denominado na Academia de Preconceito Linguístico, tá? O termo foi popularizado pelo professor Marcos Bagno, tá? Na década de 90, e define, essa definição vai estar logo em seguida na aula, né? Eu sempre tenho que definir o conceito para vocês. Qualquer juízo de valor que estigmatiza direto ou indiretamente as pessoas que não dominam formas linguísticas consideradas certas por uma dada comunidade. Então, aqui está o conceito de preconceito linguístico que poderia ser utilizado na redação de vocês. Por exemplo, numa estratégia introdutiva baseada em conceituação, tá? Vocês poderiam iniciar o texto conceituando preconceito linguístico, certo? Esse preconceito é velado e funciona da seguinte forma. Em tese, essas gramáticas se baseiam no modo peculiar da atividade linguística, escrita de um grupo seleto de cidadãos que fizeram uso dessas variantes prestigiadas no que costumam ser chamadas de obras clássicas. Em outras palavras, a sociedade elege, às vezes de maneira arbitrária, ou baleseada no que ela convencionou chamar de elegante, uma variante linguística torna-se, torna-se padrão, em seguida passa a estigmatizar todo e qualquer falante que não siga aquela variação. Então, aqui é um resumo do que é o preconceito linguístico, a partir do professor Marcos Bagno. Então, texto 1, definição do que é o preconceito linguístico no Brasil, certo, queridos? Texto 2, um exemplo, tá? A partir de um exemplo aqui, de uma questão socioeconômica, de uma questão social, de uma questão sociocultural, que gera uma exclusão escolar. Texto 3, um outro exemplo, nesse caso aqui, não partindo da pessoa, mas partindo de quem executou isso, pelo outro olhar, aqui um médico, sobre paciente. E aqui, matínia 4, que resume aí, de forma um pouquinho engraçada, que, obviamente, no Enem, pessoal, nem sempre aparecem só textos, então vocês têm que se acostumarem a fazer leituras de charges, de tirinhas, de infográficos, de tabelas, para executar um texto melhor. Então, para além da redação, um tema novamente importante de discussão, espero que vocês tenham gostado de fazê-lo, que vocês gostem da discussão na aula de hoje. É um tema aberto ou fechado, aqui um tema bem fechado, tema bem fechado, como eu já discuti anteriormente. Como sempre, causa e causa, causa e consequência, causa mais consequência, consequência e consequência, área ou área e sub-área, o microtema, o confronto argumentativo, falando de avanços, contribuições e relevâncias, e, ao mesmo tempo, a manutenção dos desrespeitos e as distorções desse problema. Então, há várias formas de fazer um desenvolvimento. Eu e o Leonardo gostam muito, sempre, de fazer causa e consequência, essa consequência aqui, no sentido de fazer o fechamento do texto, o fechamento, na verdade, do desenvolvimento, de duas formas. Eu posso fechar ele de forma crítica, fazendo uma crítica do parágrafo, ou eu posso fazê-los de uma forma conclusiva. É um fechamento crítico ou um fechamento conclusivo. É um fechamento do desenvolvimento de duas formas. Aqui, o fechamento conclusivo é aquele que mais direciona, para mim, a conclusão, dizendo que medidas são necessárias, por exemplo, para combater aquele desenvolvimento ali, enquanto no fechamento crítico você diz que há persistência da problemática, que aquilo persiste, que aquilo que você está discutindo não foi solucionado. Então, tem duas formas aí, um fechamento mais crítico e um fechamento mais conclusivo. Muitas vezes, alguns alunos optam na questão do fechamento conclusivo, já dando algum pitaco do que vai ser concluído lá na conclusão. Obviamente, eu tenho dois argumentos. Então, eu tenho que ter duas propostas de preferência. Léo, é errado fazer uma só proposta? Novamente, não é que seja errado. Eu acho que se foram levantados dois problemas, dois argumentos, vocês têm que tentar intervir nesses dois argumentos. Ainda que possa ter somente uma proposta, essa proposta tem que tentar abranger esses dois argumentos. Certo, queridos? Primeiro passo. Primeiro passo de qualquer redação, de qualquer tema, de qualquer análise é preconceito linguístico no Brasil, pegar as três palavras e buscar. Quais são as palavrinhas mesmas que temos que buscar do tema? Sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes. Sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes do que é dito lá no tema, lá no comando, lá na coletária. Certo? Léo, o que é preconceito? O que é linguístico e o que é Brasil? O Brasil é o mais clichê, vocês têm que saber Brasil de forma bem clara, né? Nacional, Estado, Pátria, Nacional, Nação Brasileira, 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 Brasileiro, Tupinique. Linguístico, língua, linguagem, fala, falar, escrita, expressão, linguajar, código, ensino e aprendizagem. Preconceito, pré-julgamento, intolerância, discriminação, cisma, hostilidade, rejeição, intrucância, prejuízo, prenução, repulsão, abominação, antipatia, desgosto, aversão e estranhamento. Então, de alguma forma, isso deveria aparecer no texto de vocês, tá? Não precisa citar todos, claro que não, né, querido? Vocês têm que escolher alguns desses e ao longo do texto variar, para que, na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, não apareça somente preconceito linguístico no Brasil. Preconceito linguístico no Brasil. Preconceito linguístico no Brasil. Léo, me dá um exemplo do que eu posso fazer para mudar isso. É simples, escolhe uma de cada um desses três, ó. Pré-julgamento da língua nacional, a intolerância da expressão nacional, a cisma com a linguagem brasileira, entendeu? Então, é isso que vocês têm que fazer. Escolher um de cada tripé, aqui nesse caso, é um tripé externo. Quais são três artigos que eu separei para vocês? O artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 227. O artigo 1º é o artigo da dignidade da pessoa humana, a dignidade é a questão da cidadania, né, pessoal? O artigo 1º da Constituição de 88, Constituição Cidadã, encaixa basicamente em todos os temas de redação ENEM. É muito difícil ter um tema que o artigo 1º não encaixe. O artigo 3º, aqui é um artigo específico para o tema da semana, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Então, há um artigo falando especificamente da língua portuguesa, certo, queridos? O artigo 227 é um artigo bem chavão também, que eu tenho colocado em várias aulas, tá? Que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar criança ou adolescente ao jovem, tá? É claro, aqui eu estou falando de um espectro de discussão, né? Eu estou falando aqui do preconceito linguístico no caso de criança, adolescente e jovem, mas poderia ser um recorte, um microtema, uma sub-área de discussão. E, como o próprio exemplo, né, que eu dei lá no texto 2, né, ou no texto 3, que a gente discutiu hoje, sobre uma jovem, né, que entra numa sala de aula e sofre uma exclusão, né? Há um certo bullying ali, né, como diria o nosso Pierre Borgia, inclusive vou dar exemplo dele como uma estratégia argumentativa, questão da violência simbólica, né, uma violência simbólica ali. Qual a absoluta prioridade? Direito à vida, saúde, alimentação, educação, tá, pessoal? É educação. A lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, respeito, liberdade. Quando tu fere isso a partir, né, de uma análise, a partir de um preconceito linguístico, tá? Tu não está salvando esse jovem, né, de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade e de opressão. Certo? Então, três artigos. Primeiro, três, dois, dois, sete. Ineficácia do Estado, é óbvio, sempre posso utilizar. A partir de que o Estado é responsável por determinada questão que está incluída na nossa Constituição, vocês podem escolher qualquer um dos autores. Eu já citei muito esquerda na redação, vocês podem citar Hobbes, Ussou, Locke. Não vou me aderir a entrar aqui, porque isso aqui já repito, de diversas aulas, vocês podem utilizar Ineficácia do Estado para a maioria dos temas de redação e eneco, tá? Aqui vou trazer dois teóricos, dois teóricos específicos para o tema da aula de hoje, tá? O primeiro. O primeiro é Marcos Bagno, tá? Autor do livro que vai ser referência para o aula de hoje, né? Preconceito linguístico, o que é e como se faz, tá? Preconceito linguístico, o que é e como se faz. O que o Bagno diz para nós, tá? Preconceito linguístico tem natureza social, tá? Preconceito linguístico tem natureza social. Vocês poderiam utilizar aqui o Bagno como estratégia introdutiva ou o Bagno como estratégia argumentativa. Eu, o Leonardo, prefiro utilizar ele como uma estratégia argumentativa, por motivo simples, porque um parágrafo meu nessa redação seria sobre um eixo histórico, sociocultural, socioeconômico, social, tá? E utilizaria Bagno nesse parágrafo. Eu tenho também um outro autor, um estrangeiro, tá? Um Max Heinrich, tá? Que diz basicamente o seguinte, tá? A língua, tá, pessoal? A língua é um dialeto com exército e marinha. Tá? O Max Heinrich é um estudioso, estudioso da língua. E ele diz que a língua é um dialeto com exército e marinha. O que que quer dizer isso, pessoal? A língua, a língua tem um poder, tá? A língua tem um poder de se armar como a defesa de um país como exército e marinha. Então, basicamente, é isso. Então, quando tu fere alguém, digamos assim, em relação à sua língua, um preconceito linguístico, né? Tu tá ferindo a pessoa referente a isso. Não deixa de ser uma relação aqui com o exército e marinha. Não deixa de ser uma relação aí de força, tá? Então, basicamente, é isso que Heinrich fala pra nós nessa citação, que poderia ser utilizado, principalmente, eu aconselho, na estratégia argumentativa. Também pode ser na estratégia introdutiva. Não, por que que não faria estratégia introdutiva? Porque eu acho que são autores muito bons para desperdiçar no início do texto. Eu utilizaria uma constituição no início do texto, ou utilizaria um filme, uma obra, um livro, algo mais palpável, ou um exemplo, né? Como a gente viu no texto motivadores, alguns daqueles exemplos, né? Até uma narrativa de preconceito linguístico, né? Uma jovem sofre violência, uma violência simbólica, né? Poderia entrar também com violência simbólica numa estratégia argumentativa. Já vamos citar aqui. Vamos dar seguimento, né? Fato social, é meu dor, cara, tá? Maneira coletiva de agir de pensar, adotar de exterioridade, generalidade e coercitividade. Então, quando tu diz que só a norma culta é suficiente, que só a norma culta basta, que só a norma culta é o que é, tu tá sendo extremamente coercitivo com isso, tá? Tu tá indo de acordo com o fato social, então poderia ser utilizado o fato social de Durkheim novamente. Aqui, então, o conceito do Bourdieu, acabei de falar, né? Violência simbólica, violência sem coação física, com foco em danos morais psicológicos. Isso aqui, obviamente, é ofensa perante o preconceito linguístico, né? A Badalidade do Mal, da Narendt, também poderia ser utilizada como estratégia argumentativa. Aqui, tá, pessoal? Muito cuidado, porque, assim, ó. Badalidade do Mal é uma obra, tá? O Eitman de Jerusalém é uma obra que está conectada no eixo nazismo, né? No eixo Segunda Guerra Mundial, tá? A Eitman, pra quem não se lembra, era um general que não reconhecia a culpa do que estava fazendo, tá? O mal, o mal banal, não reconhece culpa, tá? Aqui, qual seria a culpa, né? É cumprir regras sem questionar, tá? Sem contrariar um ideal hegemônico. Qual o ideal hegemônico, Léo? Um ideal hegemônico baseado em uma língua normativa, tá? Olha só que interessante, pessoal, essa citação argumentativa que vocês poderiam fazer. Fazer uma análise de Badalidade do Mal, citando a obra, tá? E dizendo que a contrariedade é uma hegemonia, né? Há necessidade de contestar uma hegemonia, nesse caso, uma hegemonia de norma culta. E aí vocês poderiam dizer que a língua, o preconceito linguístico, a língua não é somente a norma culta, a língua não é somente a competição da redação do Enem. Ainda que, por ser uma prova que exige a competência culta, é óbvio, né? Vocês vão escrever de acordo com a norma culta, mas não é somente aquilo que existe. Certo, queridos? O utilitarismo do Bentham e do Mill também, né? Ações boas quando tendem a promover felicidade, mas quando tendem a promover o posto da felicidade, pode ser utilizado também em diversas redações na obra O Utilitarismo do John Stuart Mill. Imperativo categórico do Kant também poderia ser utilizado, obra e a fundamentação da metafísica dos costumes, tá? Dizendo que imperativo categórico é, portanto, só um único, que é este, age apenas segundo a máxima, que possas ao mesmo tempo querer que elas se tornem leis universais. Ou seja, vocês querem que o preconceito linguístico se torne uma lei universal? Não. Então, eu tenho que, contrário à questão kantiana de imperativo categórico aqui, se queremos ir na questão que se torna uma lei universal, a lei universal deve ser valorizar as variantes linguísticas. Se valorizar as variantes linguísticas deveria ser um imperativo categórico. É óbvio, queridos, respeitando os direitos humanos, né? Competência 5 diz isso. O que é preconceito linguístico? O que a gente está discutindo hoje, né? Todo juízo de valor negativo às variedades linguísticas. Então, é o que eu acabei de falar, né? De menor prestígio social. E de menor prestígio social, queridos, de menor prestígio social, em geral, né? São pessoas com menor capacidade socioeconômica, pessoas geralmente marginalizadas, tá? Isso que embada no desmissual. Aqui uma confusão importante. Eu achei genial, eu achei genial isso aqui. Eu acho que seria uma estratégia de exemplificação incrível, tá? Eu acho que seria uma sacada muito interessante para um texto. Vem comigo. O preconceito linguístico está ligado, em boa medida, à confusão que foi criada no curso da história entre língua e gramática normativa. Que eu já disse para vocês, a importância de a gente distinguir língua de gramática normativa. Nossa tarefa mais urgente é de se fazer essa confusão. Pessoal, prestem atenção. Aqui, ó. Uma receita de bolo não é um bolo. O molde de um vestido não é um vestido. O mapa mude não é um mundo. Um molde de redação não é uma redação. Também a gramática não é a língua. A gente não pode pegar um pedaço do todo e expandir ele, tá? Se a receita do bolo não é um bolo, se o molde de um vestido não é um vestido. Se o mapa mude não é um mundo, a gramática não é língua, tá? Qual é o erro, portanto, pessoal? Normalmente deriva da construção de um padrão imposto, tá? Um padrão imposto por uma elite econômica intelectual que considera o erro, consequentemente, reprovável, tá? Que se diferencia desse modelo. Então, bom, só existe a gramática normativa, tudo que é contrário à gramática normativa está errado, tá? Isso aqui, pessoal, parâmetros curriculares nacional, tá? Isso aqui é um documento do MEC, tá? Que diz o seguinte, tá? A imagem de uma língua única, mais próxima da modalidade escrita da linguagem, subsacente às prescrições normativas da gramática escolar, dos manuais, não se sustenta na análise empirical do uso da língua. É óbvio, tá? O que ele está dizendo isso? O que é análise empírica, tá? Quando tu vai para o dia a dia, quando tu vai para o dia a dia, tu percebe que muito disso que está ensinado aqui na norma não acontece. Por quê? Porque as pessoas têm contextos diferentes. Simples assim. Então, muitas vezes, é difícil a gente generalizar a norma curta para todo mundo. E eu não tenho o que generalizar. Cada pessoa tem um contexto, é isso que vocês deveriam entender, é isso que vocês deveriam abordar nessa redação. Então, essa questão de ter certo e errado, certo e errado em qual ambiente? Aqui sim a discussão vai. Em qual ambiente? Numa redação em NIM? Numa redação em NIM, vocês têm que seguir a competência 1. Mas vocês estão em outro cenário. Bom, em outro cenário é outra coisa, é outra discussão. Então, não é questão de estar certo e errado, pessoal. É estar de acordo ou desacordo com a situação, com o ambiente. Só para vocês terem uma base. Olha a quantidade de dialetos do português brasileiro, as riquezas das variações línguas. Por esse mapa que eu tirei dessa página aqui, a Sociologia e Geoinformação, existem 16 dialetos. O caipira, vou pegar uma outra corzinha aqui. Vamos ir pelo Brasil. O caipira, o costa norte, o baiano, o fluminense, o gaúcho, o mineirinho, nordestino central, nortista, paulistano, sertanejo, sulista, florianopolitano, carioca. Percebam que aqui o carioca é diferente do fluminense. Brasiliense, Sé Amazônica, e Cifiense. Então, é muito, seria muito leviano, seria muito leviano a gente colocar tudo isso dentro do mesmo pacote, e dizer assim, norma, culta, competência, um, para todos. Temos de preservar a variabilidade, as variações linguísticas, temos de preservar nossos dialetos. Simples assim. Aqui, um resumo que eu achei também bem interessante, teste mapa mental, que basicamente ele nos diz o que que é, o que que são as variações linguísticas. Vamos lá. As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, situacionais, geográficos, entre outros. Histórica, ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como português medieval é o atual. Então, histórica é o nosso laço histórico, que faz a variação língua tipo a social. É percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos. Sitacional, ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, que foi o que eu disse agora, situação formal, situação informal, questão das gírias, questão geográfica, como a gente mencionou agora. Cada região do Brasil tem um dialeto diferente. Então, assim, a variação linguística depende de vários fatores. Tem uma questão histórica, tem uma questão social, tem uma questão situacional, tem uma questão geográfica. O tema é preconceito linguístico, mas esse preconceito linguístico também está relacionado com variação linguística, que poderia ser um recorte temático. Português do Brasil, português de Portugal. Aqui chamamos de celular, eles chamam de telemóvel. Nós chamamos de ônibus, eles chamam de autocarro. Nós chamamos de trem, eles chamam de comboio. Aqui, uma discussão um pouquinho diferente, uma discussão um pouquinho diferente. Aqui, eu acho que é uma informação nova para vocês, os próximos slides. Peço desculpas, a referência não é do portal MEC, essa divisão do ensino aqui não é do portal MEC, é uma divisão de... É uma divisão, digamos assim, do ensino da língua, então não é referência do MEC isso. Basicamente, a gente pode dividir o ensino da língua portuguesa em três eixos. A gente pode pegar uma língua portuguesa baseada em grandes autores, basicamente, eu tenho um ideal de escrita, uma estabilidade de escrita, é um auge da língua portuguesa. Em que sentido? Camões, por exemplo. Achar que qualquer aluno do ensino médio vai escrever como Camões escreve, seria um pensamento. Muito vago. Segundo aspecto, que aqui, muito do nosso ensino ainda está nesse eixo, muito da nossa discussão ainda está nesse eixo, que é a discussão do ensino baseado em gramática, baseado em técnica, sem contextualização. Ó, decora aí pra mim esse objeto direto, decora pra mim esse objeto indireto, decora pra mim esse verbo transitivo indireto, direto, com sujeito oculto, entendeu? Essa é a pegada. Então, muito do nosso ensino está em relação ao ensino da gramática, já passou essa fase de grandes autores, principalmente, aí, até a década de 70, vai até a década de 70 com grandes autores, aqui até uma década aí nos 2000, mas o nosso ideal aqui, o nosso objetivo seria fazer um estudo, um ensino de língua portuguesa, né, baseado em interação, baseado em contexto, principalmente, pessoal, de produção e situação. Cada pessoa tem uma produção diferente, cada pessoa tem uma situação diferente, e seria aleviando a gente empacotar todo mundo no mesmo bolo e fazer a mesma coisa pra todo mundo. Tá? Então, são três eixos aí, grandes autores, até uma década de 70, 80, questão da gramática normativa, até a década ali dos anos 90, 2000, e aqui, o nosso objetivo, né, é ser mais interacionista, ter um contexto, então, que leve o contexto do indivíduo na comunicação, tá? Aqui, é uma outra questão que não fala de ensino, mas fala de uma concepção de linguagem, tá, pessoal? Uma concepção de linguagem. Como assim, né, facilita pra nós? Também tem três aspectos, tem três aspectos. Primeira coisa, pessoal, a linguagem é a expressão do pensamento. A linguagem é a expressão do pensamento. Aqui, referência entre letras dessa autora, chamada Norad Morrona Fernandes, tá? Acredita-se que quem fala ou escreve bem, seguindo, dominando as normas que impõem a gramática da língua, é um indivíduo que organiza logicamente o seu pensamento, tá? Então, aquela pessoa fala bem ou escreve bem, tá? Ela domina a norma, então, ela organiza o pensamento de forma lógica. Esse é um primeiro pensamento da linguagem, tá? Algo bem basal, assim, que se pensa. Outra coisa que a gente pode pensar da linguagem, tá? Não na questão de pensamento, de organização de ideias, mas na questão de instrumento de comunicação, tá? A linguagem é um instrumento de comunicação. Em outras palavras, tá? Em outras palavras, a língua é um código, um conjunto de signos combinados através de regras que possibilitam ao emissor transmitir uma certa mensagem ao receptor. A comunicação, no entanto, só é estabelecida quando o emissor ou o receptor conhece e domina o código, que é utilizado de maneira pré-estabelecida e convencionada. Bom, aqui, basicamente, ele diz que para ter comunicação tem que iluminar, então, o código, tá? Que seria mais ali o meu nível 2 em relação ao ensino da língua, e não a linguagem, que a gente está discutindo a linguagem, tá? Então, linguagem como pensamento, linguagem comunicação e linguagem como um processo de interação. Da mesma forma que eu tenho o ensino da língua como um processo interativo, eu tenho a linguagem como um processo de interação. Então, o que que diz aqui, tá? A concepção interacionista da linguagem contrapõe-se às visões conservadoras da língua. Visões conservadoras da língua aos quais, Léo? No ensino da língua que eu falei, baseado em grandes autores, né, por exemplo, entenderam que as coisas não estão conectadas? Que tem como objeto autônomo, sem história, sem interferência social, já que não enfatiza esse aspecto, enfatizar esse aspecto não é condizente com a realidade na qual estamos inseridos. Então, queridos, precisamos contextualizar a linguagem no processo, precisamos contextualizar a nossa construção, onde estamos e para quem produzimos, tá? Aqui, já encaminhando mais para um fim de discussão, para um refinamento de discussão, o Marcos Bagno, eu não vou, eu não vou pegar os oito mitos, eu não vou pegar os oito mitos e passar para vocês os oito mitos, acho que vai ficar muito tenso, mas, depois eu encaminho o livro para vocês, são oito mitos que Bagno menciona que é uma mitologia do preconceito linguístico, quais são eles? Isso a gente vai fazer leitura, vocês poderem abordar isso no texto, eu, Leonardo, eu, Leonardo, preferiria falar em si do Bagno, sobre a questão da língua como construção social e focar mais na minha ideia, não tanto aqui, mas vamos lá, a língua portuguesa falar no Brasil apresenta uma unidade surpreendente, esse é o primeiro mito, que a língua portuguesa apresenta uma unidade e aqui, só pela questão dos dialetos que a gente viu há pouco, a gente já quebra essa barreira, mito dois, brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem português, esse é o segundo mito, só em Portugal se fala bem português, mito três, português é muito difícil, esse é bem comum de se escutar, o mito quatro, as pessoas sem instrução falam tudo errado, mito cinco, o lugar onde se fala o melhor português do Brasil é o Maranhão, e ele explica por que isso, mito seis, o certo é falar assim porque se escreve assim, então, se fala assim porque se escreve assim, visando a norma culta, visando a gramática normativa, mito sete, é preciso saber gramática para falar e escrever bem, e o mito oito, o domina a norma com o instrumento de ascensão social, o mito oito é muito quebrado quando você fala, professores da língua portuguesa, mencionam que se isso fosse verdade, teriam mais dinheiro do que tem, enfim, só uma discussão sobre o mito oito. Pessoal, Bagno também fala sobre dez cisões, dez intervenções, e aqui, por que eu digo intervenções entre aspas, porque Bagno conceitou como cisão, mas aqui poderiam ser propostas de intervenção para você sobre o problema que está no livro, por exemplo, conscientizar, pessoal, que todo falante nativo da língua é usuário competente dessa língua, então assim, todo mundo faz parte da conselhão linguística, aceitar a ideia de que não existe erro de português, existem diferenças de uso ou alternativas de uso em relação à regra, pessoal, da questão da gramática normativa. Três, não confundir o erro de português que afinal não existe com o simples erro de ortografia. Reconhecer que tudo, que tudo, o que a gramática tradicional chama de erro é na verdade um fenômeno que tem uma explicação científica perfeitamente demonstrada. Se milhões de pessoas cultas, inclusive, estão optando por um uso que difere da regra presquita nas gramáticas normativas, é porque alguma regra nova sobrepõe na antiga. E isso é a concessão da língua, né? Assim, o problema está na regra tradicional, não nas pessoas que são falantes nativos e perfeitamente competentes de sua língua. Cinco, conscientizar-se de que toda língua varia, que toda língua muda, que hoje é certo, já foi erro, que já foi erro, hoje é certo, tá? Mais algumas sesões, algumas ideias que vocês poderiam intervir, dar-se de conta que a língua portuguesa não vai bem, nem vai mal, ela simplesmente vai, esse é o seu rumo, prossegue a sua evolução, a sua transformação, que não pode ser detida. Respeitar a variedade linguística, que eu acho que seria algo muito básico, por uma proposta de intervenção, o Leonardo faria isso, tá? A língua permeia tudo, tá? Ela nos constitui enquanto seres humanos, nós somos a língua que falamos, a língua que falamos o nosso modo de ver o mundo, né? E para os falantes do português, por exemplo, a diferença entre ser e estar é fundamental. Eu estou infeliz é radicalmente para nós e eu sou infeliz. Né? Então, a língua permeia tudo. Uma vez que a língua está em tudo e tudo está na língua, o professor de português é o professor de tudo, tá? Aquele puxando a sardinha pro lado dele. Dez, ensinar bem é ensinar para o bem. Ensinar para o bem significa respeitar o conhecimento intuitivo do aluno, valorizar o que ele já sabe da vida e é conhecer na língua o que ele fala a sua própria identidade como ser humano. Ensinar para o bem é acrescentar e não suprimir. É elevar e não rebaixar. Né? É estender a mão e não puxar. Tá? Então, Léo, tu falou muita coisa, eu estou um pouco perdido, então resume um pouco para mim quais são as causas de preconceito linguístico, quais são as causas que tu recomenda que eu faça um parágrafo de desenvolvimento. Queridos, em relação às causas, tá? Você tem uma questão histórica de dominação, tá? Dominação o quê? Dominação de uma lei de dominação de um povo que julga que o português é a regra normativa. Isso desde a construção do Brasil como nação, tá? Desde a chegada dos primeiros dos primeiros navegantes, né? Dos navegantes? Como assim, Léo, navegantes? Vai, pessoal. A imposição do português de Portugal sobre os indígenas, por exemplo. Né? Tem a questão do português de Portugal com a formação aqui do Império, né? Então, lá nos anos 1800. Então, são vieses históricos que vocês poderiam abordar, né? A questão educacional, né? Que eu posso falar da própria construção da educação, tá? Eu já vou falar da santíssima tridade que o Bagno menciona, mas a gente tem um ensino muito baseado em gramática, baseado em livros, baseado em algo muito fechado. Ao mesmo tempo, eu tenho no Brasil índice importante de analfabetismo. Aqui, pessoal, cabe salientar que analfabetismo é um outro tema, porém, também pode estar ligado à questão do preconceito linguístico. Léo, tu falaria de analfabetismo numa redação de preconceito linguístico? Talvez eu abordaria muito rapidamente, mas não seria meu foco de texto, porque eu estaria fazendo fuga ao tema. Isso daria chance para o meu corretor retirá-la de mim, isso eu não quero, isso eu não quero. Analfabetismo funcionava, analfabetismo em questão no Brasil, porque são dois temas diferentes, analfabetismo é uma coisa, meu filme, meu filme, meu filme, meu filme é o outro, estão ligados, sim, essas coisas diferentes. Isso a gente vai deixar para um outro tema, mas aqui percebo que há um processo de ligação, sim. A questão socioeconômica, a questão sociocultural, a questão moral, ética e outros preconceitos, então seriam três causas para o preconceito linguístico que vocês poderiam abordar. O que é a Santíssima Trindade para Bairman? Poderia ser uma estratégia argumentativa também. A gente tem o ensino de língua baseado no que, pessoal? A gente tem o ensino tradicional, qual é o ensino tradicional? O formato que vocês sabem de aula, o formato de livros, o formato de professores, põe no quadro, no formato expositivo, blá, 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 blá. A gente tem uma gramática tradicional, que é seguir o que está ali e não valorizar muitas vezes as variantes linguísticas, que eu já mencionei na aula de hoje. E a questão dos livros didáticos, que somente isso aqui é a língua, que isso é o português. Léo, tu falou de algumas causas, tu falou da questão histórica, tu falou da questão social, tu falou da questão educacional, da questão do alfabetismo. Tem questões de consequências do preconceito linguístico? Tem. Isso gera uma exclusão, conforme o texto motivador. Tem uma questão de evasão escolar, sim, pessoal, muitas vezes, essa exclusão e esse problema geram uma evasão escolar, que é um grande problema no Brasil, em outros temas de educação. Bullying. Bullying já foi tema nosso. Complexo de inferioridade do brasileiro, que pode ser aumentado. Então, tudo aqui são processos, são consequências advindas de causas, referentes ao tema de preconceito linguístico. Léo, em resumo, eu vou começar a tentar trazer mais resumos, assim, eu acho que fica mais interessante para vocês organizarem na cabeça de vocês. Em relação às estratégias argumentativas, em relação aos aspectos de causa e consequência que vocês podem fazer. Ensinos de concepções, e aqui eu falei de oito julgamentos, os oito mitos, as dez cisões, e Santíssima Trindade Bagna, que dez cisões, e no mais, para a proposta de intervenção. Estratégias argumentativas, então, autores específicos, a gente falou de dois, falamos do Bagna, falamos do autor Wendish, ineficácia do Estado, qualquer um dos autores, fato social de Durkheim, violência simbólica de Baudier, banalidade do mal da Nárit, utilitarismo, do Stuart do Mil, do Bento em Mil, imperativo categórico do Emmanuel Kant, a questão histórica, educacional e social, questão de exclusão, de vazão de bolo e inferioridade, brasileiro, aqui o ensino, pessoal, o ensino em relação à língua que eu falei para vocês, prescritivo normativo, como assim não é o prescritivo normativo? Grandes autores, uma língua estável, uma língua que não muda, descrição, norma culta, uma língua normativa, que muito do ensino hoje ainda está baseado em um ensino de língua descritivo, mas buscar o ensino interacionista, buscar o ensino que alia a produção, a inserção desse conteúdo no contexto, tem a questão aqui da linguagem, pessoal, a linguagem como um pensamento organizado, a linguagem como um processo de comunicação, baseado em regras, um processo de interação, que é o que eu busco aqui, então, interacionista, tanto na língua, no ensino da língua, como na questão do pensamento, tá, queridos? dados de preconceito linguístico, eu trouxe dados de preconceito linguístico, eu não trouxe dados de preconceito linguístico, tá, eu acho que não é um tema que fale tanto de dado, mas, cabe salientar, o analfabetismo funcional, os analfabetos no Brasil, segundo a agência ABC, em 2019, tá, em pesquisa de 2019, ó, essa pesquisa saiu em 2019, em final de 2019, do IBGE, obviamente com dados de 2018, ano anterior, havia 11,3 milhões de pessoal, de pessoas analfabetas, com 15 anos ou mais de idade, muito, 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 muito pesado, é quase o dobro de inscritos do Enem desse ano, então, o Enem tem 6,1 milhões de inscritos em 2020, né, sendo mais ou menos, aí, um milhão de escolas públicas, ou um milhão de alunos do ensino médio, e 85% de escolas públicas, é mais ou menos o dado aproximado, tá, só para vocês terem uma base, se todos residissem na mesma cidade, esse lugar só seria menos populoso que São Paulo, a capital palista tem população estimada, pessoal, a quase população de São Paulo, segundo a Unesco, tá, a questão do analfabetismo, vai perder por muito tempo no passado, ano passado, 260 milhões de crianças e adolescentes não estavam matriculados nas escolas, isso que é um mundial, mundial, analfabetismo profissional, novamente, relembrando, tanto o profissional como a questão do analfabeto, é uma questão fundamental, uma questão importante, mas seria um outro tema de redação, um outro eixo de discussão, certo, queridos? Uma outra questão que eu quero falar com vocês, obviamente, é família e escola, tá, seria muito leviano, eu só falar da indifficácia do Estado, e não falar do papel social, papel familiar, da escola nisso, tá, é óbvio, que se eu tenho uma família com mais dificuldades, esse filho tende a ter mais dificuldades também, não tende menos da linha, mas, é papel também da escola fazer esse gerenciamento, né, não no Estado como de governo, mas no papel da escola, provavelmente a escola sempre com um papel muito importante no Brasil, né, a questão que infelizmente acontece, é que muitas vezes as famílias delegam para a escola a educação, e aqui cabe a gente discutir duas coisas, a diferença de escolarização para educação, querido, escolarização não tem na escola, educação não tem em casa, é claro que a escola educa, sim, mas são dois processos diferentes, não é? Pais interessados nas atividades escolares, duas vezes, esse dado aqui já dei em outra aula, tá, é um dado PISA de 2015, vocês poderiam citar esse dado aqui como estratégia argumentativa, não tem um cidadão específico de preconceito linguístico, mas o que vocês poderiam falar em relação a isso, né? Pais interessados nas atividades escolares, 2,5 vezes mais propensos a estar entre notas mais altas da escola, e 1,5 vezes a estar muito satisfeito com a vida. Com o apoio dos pais responsáveis, os estudantes também têm duas vezes menos antes de sentirem sozinhos na escola. Bom, então a questão de exclusão, se eu tenho mais apoio familiar da escola, tenho menos antes desse cara se sentir sozinho, se sentir excluído, se sentir burro, e ter uma invasão escolar, que é uma causa e uma consequência. E 3,4 vezes menos, propensos a estarem satisfeitos com a vida, que eu posso repetir, inclusive, esse bullying com saúde mental, que foi tema já de outra discussão. Certo? Apoio e suporte aos professores, 1,3 vezes a importância do professor nesse processo a sentir que pertence à escola do que aqueles que não têm esse apoio. Aqueles que percebem que os professores são injustos com eles têm 1,8 vezes mais chances de se sentirem excluídos na escola. 35% dos alunos relataram que sentem, pelo menos algum mês por mês, que os professores pedem menos do que os outros estudantes. 20% acham que seus professores os julgam menos inteligentes, do que são. 10% relataram que os professores os ridicularizam. Então, aqui, essa questão da ridicularização, 10% da pesquisa. Entra a questão lá do texto motivador, lembra que eu dei um exemplo de uma aluna? E 9% que seus professores chegaram a insultá-los na frente aos demais. Então, aqui, tem uma probabilização de família e escola, com o PISA de 2015, uma pesquisa extremamente importante, que poderia ser citada como estratégia de argumento ativo, na questão do apoio e família. E lá, na conclusão, vocês, obviamente, têm mais a escola e a família na construção dessa mudança do preconceito linguístico no Brasil. Filmes e séries, Léo. Cine Hollywood, um filme bem... Foi bem falado sobre isso, que fala muito da questão do dialeto, do dialeto noroel-xetino. Lisbele Prisioneiro também fala bastante da questão do dialeto. E aqui tem outro filme, Língua, Vidas em Português, que fala, um filme em português, que fala sobre a diferença, então, das pessoas referentes ao uso da língua. Então, três indicações, obviamente, de preferência na introdução. Lá na introdução, o papel de filme e série de livros é na introdução. Aqui, a questão do modernismo, a importância do modernismo na construção do indivíduo, do Brasil, os versos de Oswald de Andarad, em Pronominais, que diz o seguinte, Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor Dallu e do Mulápio Sabeto, mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, olha o tema de redação voltando aqui, dizem todos os dias, deixa isso, camarada, me dá um cigarro. Então, Pronominais é um poema bem famoso, do Oswald de Andarad. O modernismo justamente foi isso, foi uma união de esforços, foi um contexto sociocultural brasileiro que justamente buscou essa identidade, buscou aceitar essa variação que muito a gente discute hoje sobre variação linguística. Então, dê-me um cigarro, diz a gramática, me dá um cigarro, é o que diz o camarada bom brasileiro. Então, essa diferença aqui é que a gente tem que falar sobre o respeito à variação linguística. Samba de Ernesto, Samba de Ernesto de Anônio Né Barbosa, inclusive tem essa música no meu pendrive de carro, já escutei algumas vezes, vejando. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no braço, nós fomos, não encontremos ninguém. Desculpa, eu não conto muito bem, mas eu sigo aqui. Nós vortemos com uma baita de uma reiva, da outra vez, nós não vai mais. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós vortemos com uma baita de uma reiva. Raiva, né, pessoal? Da outra vez, nós não vai mais. Perceba que sutil. Eu falei, raiva, né, pessoal? Isso já é um preconceito de linguística, a gente é muito. Sutil, mas é. No outro dia, encontremos com o Ernesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa, mas você deveria ter apoiado o recado na porta. A dona Nera Babosa, sambista, músico muito famoso de São Paulo, muito importante na construção do samba no Brasil. Léo, intervenções para o tema. Bom, eu disse que passa justamente pela questão da família, né, com comunicação constante em análise de sintomas. Aqui, desculpa, pessoal, ocupei aqui, mas não é não é análise de sintomas, não. Comunicação constante com quem? Com o jovem, discussão sobre o tema, discussão com a escola, né, mobilização e discussão social. Onde, Léo? Novelas, mídia, rádios, televisão, telejornais, jornais impressos, onde vocês quiserem. A discussão em classe por meio de filmes, como os filmes que eu dei, exemplo, Cine Hollywood, Lisboa do Prisioneiro, vidas em português lá, né, então, diversos tipos de filmes. O Ministério da Educação, na questão de alterar parâmetros curriculares nacionais, tá, pela proposição de conteúdos que priorizem a noção do letramento, ao invés da gramática sem contextualização, né, a fim de diminuir a discriminação relativa ao domínio da lei portuguesa, tá? Então, a questão, porque, pessoal, não adianta nem ensinar o objeto direto se a pessoa é um analfabeto funcional, ela tem que primeiro entender o texto, ela tem que ser letrada, depois a gente refina, né, medidas que alteram o analfabetismo, o analfabetismo funcional, tá, cuidado para não tangenciar, não fugir ao tempo, tá, palestra para pais e alunos sobre essas questões que a gente conversou na aula de hoje, quantas pessoas vocês acham que já tiveram essa aula com que a gente está conversando agora? Talvez não vocês, porque vocês estão na escola e provavelmente se discutirem alguma vez, mas os pais de vocês, os avós de vocês, os tios de vocês, as outras gerações. Propaganda sobre a importância da valorização da variação linguística no Brasil, né, seria uma outra proposta. Aqui, pessoal, só para a gente fechar a nossa aula, eu quero falar um textinho do Barman também, tá, que foi a nossa referência na aula de hoje, né, quanto ao vestibular, Deus seja mil vezes louvado, ele está desaparecendo. Diversas universidades públicas e privadas estão encontrando novos meios de seleção e admissão de alunos aos cursos superiores. Afinal, poucas instituições houve no Brasil tão obtusas, nefastas, injustas, antidemocráticas, perniciosas quanto o vestibular. Nunca consegui entender porque uma pessoa quer estudar direito para se fazer uma prova de física, química, biologia e matemática, se ela aprendeu dessas matérias, já foi avaliada no segundo grau. Com o fim do vestibular, desaparecerá também, assim esperando ardeamente, toda indústria que se formou em torno deles, falando dos cursinhos onde ninguém aprende nada, onde não há nenhuma proposição de conhecimento, mas apenas reprodução de informações desconexas, onde centenas de alunos se apinham na sala de aula, onde tudo que se faz é entupir a cabeça do aluno com trucos e macetes, que nada contribui com a sua verdadeira formação intelectual e humanística. Eu concordo com isso? Em parte, eu concordo, sim. Concordo, sim? Não, mas tu dá aula em pré-vestibular, não é assim? Por que tu colocou o texto aqui? Porque eu concordo com o Bagno em grande parte do texto. Só que Bagno menciona aqui que não é importante discutirmos redação, que não é importante discutirmos a língua portuguesa, que não é importante discutirmos variantes linguísticas. Não, né? Eu posso discutir a questão da física, da biologia, da química, da matemática. É claro, eu faço medicina, mas eu vejo pouca matemática, ainda que eu vejo um pouquinho. É claro que a gente pode discutir aqui, Léo, mas essa matemática é para a construção do pensamento lógico, outra questão, sim. Ele está falando da questão da decoreba do conteúdo, né, pessoal? Eu, por exemplo, em física, a física, quando eu dei aula, me ajudou, obviamente, para entender o mundo, para entender a natureza, para entender o processo físico, mas hoje eu não uso isso na minha rotina. Então, sim, é um conhecimento acumulativo. Mas, Bagno não fala de redação em língua portuguesa, por quê? Porque, pessoal, eu sempre digo isso na primeira aula, e eu repeti aqui, seja qual profissão que vocês querem fazer, seja para lá onde vocês querem ir, se vocês querem abrir uma empresa, se vocês querem, sei lá, seja o que for, vocês precisam saber escrever bem. Vocês precisam, aqui é importante, a gente falou de variação linguística, a gente falou que a língua não é a gramática normativa, sim. Mas eu, Leonardo, como professor de redação, não sou tão específico na questão da gramática normativa, vocês podem ver que eu não sou tão chato na questão, eu até chato, sim, sou chato para vocês melhorarem as competências, para que vocês consigam ativerem os mais 900, se conseguem ativerem os objetivos de vocês. Mas, eu não sou tão chato quando eu poderia ser em relação à normativa, tá? Em relação à gramática normativa. Eu sou mais chato em relação à estrutura do texto, em relação às estratégias argumentativas, em relação ao repertório, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, queridos, das nossas aulas de hoje, na nossa aula de hoje que foi sobre preconceito linguístico no Brasil.